E os ministros João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura são os novos, presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. A posse foi nesta quarta-feira. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E assim, com a promessa de cumprir com a Constituição e honrar as leis do país, o ministro João Otávio de Noronha tomou posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da nova vice-presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o presidente da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamacchia, e a ex-presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, participaram da cerimônia de posse. Em nome do tribunal, a ministra Nancy Andrigui fez um discurso de boas-vindas à nova gestão e destacou a importância de fortalecer os objetivos do STJ. Vossas excelências recebem os dignificantes cargos de presidente e de vice-presidente. Não apenas com a honraria e o glamour incitou a eles, mas principalmente com o ônus de fortalecer os objetivos da Corte para renovar e atender a esperança do cidadão que vem em busca da justiça. Raquel Dodge ressaltou que a parceria entre o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça tem ajudado a construir uma sociedade mais justa e solidária. Os que visam, como o Ministério Público, a reverter o lamentável quadro de corrupção, de violência, de improbidade administrativa e de afronta a direitos humanos no Brasil, encontram nesta Corte o provimento judicial cabível. João Otávio de Noronha é o 18º presidente do Superior Tribunal de Justiça. No STJ, desde o final de 2002, já foi Corregedor-Geral da Justiça Federal, Corregedor-Geral Eleitoral e Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Agora, como presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha promete manter o tribunal como garantidor maior do direito das pessoas, ampliando cada vez mais o acesso à justiça. Não vou dar rótulo à minha gestão, mas uma coisa é certa. Gastarei meus próximos dois anos e todas as minhas energias para que o Superior Tribunal de Justiça seja reconhecido como o tribunal mais eficiente deste país. Após a cerimônia de posse, o novo presidente e a nova vice-presidente do STJ receberam os cumprimentos dos presentes no salão de recepções do tribunal. O ministro João Otávio de Noronha e a ministra Maria Tereza de Assis Moura vão estar à frente do STJ até 2020.